Esses dias me fizeram uma pergunta interessante Como é que funciona o piloto automático de um avião? Está meio bagunçado aqui por causa da reforma no quarto do Malone Mas vamos ver hoje um negócio interessante Como é que funciona o piloto automático? Eu acho que muita gente imagina que deve ser assim, né? Essa é uma cena do filme Apertem os cintos, o piloto sumiu Quando o piloto automático é acionado Mas não é bem assim Então vamos ver direitinho o que é o piloto automático primeiro A gente vai usar aqui cenas exclusivas de um spotter no Galeão Ele conseguiu fotografar a pintura nova do Aviões e Músicas Agora vamos direto para dentro do avião Porque a pintura do Aviões e Músicas é outro vídeo Então, isso aqui é a cabine de um 737 Mas o que interessa para a gente é isso aqui, ó Piloto automático E isso aqui é o painel do piloto automático Ele varia muito de avião para avião Eu diria que 99,9% das vezes ele está neste local aqui Este local se chama Glare Shield Porque se você olhar aqui embaixo, ó Ele é uma proteção para que não pegue sol nesses displays Aqui da frente E aí o piloto consegue enxergar bem Toda máquina que você precisa conversar com ela Tem que ter uma maneira de conversar com ela E a gente chama isso de interface Homem-Máquina No caso dos aviões Existe um computador que faz os cálculos do piloto automático A maneira de se conversar com esse computador São duas A primeira é através deste painel Que é o painel do piloto automático A segunda maneira É essa aqui, ó Através deste computadorzinho Que se chama FMC Ou Flight Management Computer O computador em si se chama CDU Control Display Unit E o que faz a conversa E joga dados para dentro do piloto automático É o programa que roda aqui Que é o Flight Management Computer Ou FMC Essas duas coisas aqui Seria como teclado E o mouse Do piloto automático do avião Então a gente tem algumas janelinhas aqui, ó Cores Que é o curso que o avião vai fazer Ou o rumo do avião Tem um botão aqui Que liga o auto throttle Que faz Essas manetes mexerem Porque isso também faz parte Do sistema de piloto automático A gente tem uma janela Que indica a velocidade Olha O piloto mexe aqui E ele aumenta a velocidade Ou diminui a velocidade Uma janela que se chama heading Que é a proa Então existe um negócio Olha Presta atenção aqui, ó Que tá mexendo Então existe um negócio Que se chama proa E um negócio que se chama curso São coisas diferentes Um é o rumo que o avião está indo E outro é a proa que o avião está indo Por exemplo Digamos que o avião está indo pra cá Ó 132 Mas tem um vento muito forte Soprando nesse sentido Então a proa do avião vai ficar aqui Com esse ângulo apontando pra cá Mas o rumo dele é 132 Isso vai ficar aí pra outro vídeo, tá? Aí temos Uma janela de altitude Uma janela de vertical speed Que seria mais ou menos O quão rápido Ou o quão devagar o avião sobe ou desce Aqui temos o botão Do piloto automático Que sempre dá um alarme Na hora que a gente Cancela ele Isso é bom, né? Porque se o piloto automático Desliga um voo O piloto tem que saber E tem alguns botões aqui Vertical speed Altitude holding Approach VOR localizer L-nave V-nave Level change Heading selector Speed E N1 Além disso a gente tem Fly Directors Os Fly Directors Explicando bem rapidamente assim O piloto automático Calcula um monte de coisa E comanda o avião Se o piloto quiser Dar os comandos Ao invés do piloto automático Ele usa o Fly Directors Porque todos os cálculos já estão feitos E aí isso mostra nesse instrumento aqui Umas barras de Fly Directors Isso também vai ficar pra outro vídeo Olha o Fly Directors aqui ó São essas duas barrinhas cor de rosa O piloto automático Ele tem dois modos de operação Um modo com entrada manual do piloto E um modo com entrada automática Pra que ele faça tudo automaticamente Menos decolar Os dados são entrados aqui ó Vou ter qualquer coisa aí só pra gente ter um pouco de informação Mas o que seria esse modo automático? Eu coloquei uma rota aqui Que ela é composta de vários waypoints Esses waypoints estão desenhados aqui como se fosse Waze E após a decolagem o piloto aciona o piloto automático Ligando este botão E depois aciona LNave e VNave E pronto VNave o que que é? Vertical Navigation Então o avião vai subir conforme o que foi programado neste computador aqui ó Tá vendo? Tem as distâncias, velocidade e altitude E o avião vai fazer isso sozinho E as curvas? As curvas são lateral navigation Que é aquele botão LNave O piloto acopla e o avião vai fazer as curvas pra ele Então voa-se na vertical e na horizontal Como durante as decolagens tem sempre tráfego em volta O controle de tráfego aéreo é bem mais presente na hora de pousos e decolagens Não dá pra fazer um voo totalmente automático Então entra o segundo modo de operação do piloto automático Que é com entradas manuais do piloto Então seria assim Digamos que o piloto decola aqui ó Tá fazendo essa volta e o controle de tráfego aéreo fala Suba pra... Seis mil Então o piloto vai colocar seis mil pés aqui Com o piloto automático ligado tá? E se o controle falar pra ele Reduz a sua velocidade pra 220 nós Digamos que ele estivesse 250 Aí o piloto coloca aqui 220 nós Se o modo estiver Speed Que vai estar descrito aqui nesse painel Aí o avião através das manetes aqui ó Que também vão se controlar automaticamente Vão reduzir até que o avião alcance essa velocidade aqui E vai manter 220 nós e essa altitude Aí o controle liberou ele pra subir Aí ele novamente pega a mãozinha dele ó Subir pra 10 mil Aí aperta o vertical speed E diz com que razão que ele quer subir Quero subir a 1.300 pés por minuto Então esses são os modos de operação do piloto automático Um modo com a entrada do piloto E um modo automático Por que que o avião não decola sozinho? Porque nenhum avião decola sozinho O avião consegue calcular as coisas E manda pro Fly Director E o piloto pode seguir durante a decolagem as indicações de Fly Director Mas o piloto automático está fora durante a decolagem Assim que ele sobe um pouquinho Aí depende de companhia pra companhia O piloto aperta o botão do piloto automático Command E aí passa a ser um voo automático Mas e o avião? Como é que o avião responde a isso? Se o piloto precisa fazer uma curva Digamos que ele está nesta Pro aqui ó 124 Ele vai fazer uma curva pra direita Pra 180 O piloto automático calcula o que tem que fazer Vai mandar essas informações pra uma caixa Um processador dentro do avião Esse processador vai processar um monte de coisa E aí através desse processador Pro que vai acontecer na superfície NASA do avião Depende se o avião é fly-by-wire Ou se ele é um avião de cabo de comando É melhor eu voar e mostrar isso Espera aí Tem um mano aqui ó Bom, agora que a gente está voando Vamos ver um negócio interessante Ó, o piloto automático está engatado Estou voando em lateral navigation e vertical navigation Que eu já expliquei o que que é Então ele vai seguir o plano de voo que tiver aqui E aí, aqui a gente vai fazer uma curva pra esquerda O computador vai calcular toda essa curva Como ela tem que ser Qual a quantidade de graus que ela vai ter O piloto pode intervir ó Ele pode colocar aqui ó Eu quero uma curva só de 10, 20 ou 30 graus Geralmente fica em 30 graus Ou automático O piloto automático calcula e manda essas informações Para o atuador que vai mexer o aileron Porque uma vez que esses cálculos são feitos Ele vai de duas maneiras até a superfície Que vai fazer o avião mexer Se for fly-by-wire É um negócio muito simples O computador calcula Já manda os dados eletricamente E o atuador vai saber a quantidade de movimento Através de força hidráulica Que vai fazer o atuador mexer Se for um avião por cabo como é o caso do 737 Então essas informações vão até um servo Um atuador que se chama servo Não é igual um servo de aeromodelo obviamente É um negócio bem mais encorpado Mas vai até o servo e o servo atua a superfície Então vamos ver isso aqui do lado de fora ó A gente está olhando para a asa esquerda Porque o avião vai fazer uma curva para a esquerda ó Então o aileron está mexendo aqui um pouquinho ó E o avião começou a fazer a curva para a esquerda A pergunta que eu faço é o seguinte Como é que ele sabe a hora que ele tem que parar de fazer curva? E a gente não conversa muito sobre essas coisas né A gente não percebe algumas coisas que o nosso corpo próprio faz Por exemplo Quando você vira o volante do carro para fazer uma curva A tua mão vai virar o volante até chegar uma hora que você não quer mais fazer curva E aí você vai deixar de fazer curva O avião precisa de um negócio desse também Vai um comando O avião faça curva Aí o avião começa a fazer curva Aí o próprio atuador Que está lá recebendo essa informação de curva Vai mandar um feedback para a caixa Para falar assim Estou fazendo curva, estou fazendo curva E aí o computador sabe qual que é a proa do avião Quando estiver chegando onde ele quer parar Ele vai começar a diminuir a quantidade de informação para o atuador E o avião vai deixar de fazer curva Exatamente como a gente vai trazendo o volante para o centro Para parar de fazer curva no carro Isto é bem legal não é não? Isto se chama follow up e feedback Uma coisa interessante que os pilotos não ficam preocupados É que existem diversos sistemas hidráulicos para o avião Existe um atuador para cada superfície Movido por cada sistema Isto é para oferecer a redundância Se você perder um sistema hidráulico O outro sistema hidráulico vai manter o atuador das superfícies funcionando Depois só deixa aí nos comentários se vocês gostaram dessa pintura nova do Aviões e Músicas Depois vai ter um vídeo sobre isso E eu vou deixar link para todo mundo poder baixar Ainda não é nesse vídeo, tá? Tenham calma Isto é um trabalho que vai pouco a pouco chegando lá Música Ok Maravinha, enquanto a gente conversa aqui O avião está voando sozinho por causa do piloto automático E por que se usa piloto automático? Se você paga uma grana boa para um piloto de avião comercial É por que é mais seguro e mais confortável voar com piloto automático Seguro por que você usando piloto automático Você diminui a carga de trabalho do tripulante no cockpit Música Eu sei que só por causa desse vídeo vocês vão estar perguntando Ai que cenário você usa? Que nuvens são essas? Quem que fez essa pintura? Calma, tudo isso vai ser num voo só sobre o Flight Simulator Mantenham a escuta que eu vou explicar tudo Eu vou fazer todo o processo de montagem do computador Até vocês chegarem nisso ai que vocês estão vendo, tá? Ah, mas por que você não fala agora? Porque eu ainda estou fazendo ajustes Tem alguns ajustes para fazer que ainda estão me incomodando Eu sei que parece lindo e tudo mais Mas nisso aqui eu sou perfeccionista Música Tá legal? Deu para entender mais ou menos como funciona o piloto automático? Então deixe o joinha Um grande abraço e até o próximo voo Música 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 Música